Chama, menino! Olha o rumo animados pra você curtir! Vem dançar o beladão! Vem comigo, vem comigo! Alô, Caio, amir! Alô, daí, mesquita! Vem comigo, venci! Depois daquele rolé Acabou meu caô Deu um abraço top Me conquistou Agora tô em outra Tô com meu querer Tô contando o segundo Só pra ter você Viajar No céu Infinito cerveja Não dá pra esquecer Pode ir pra Pra onde Um cerveja Não dá pra esquecer Pode ir pra Pra onde Finito cerveja Tô louco Com você Chama seu menino! Vem dançar, meu beladão, hein! Especial da Ivesquita Pra você curtir! Alô, meu patrão! Escaqueireira, aquele abraço! Eu não sou do Lourinho, ponto do boné!